Bom, hoje é dia de educação financeira e no quadro Educas, aqui na NDTV Record. Pode chegar André Sandri. Boa tarde a você que acompanha o quadro da Educas aqui na NDTV. Na época do final do ano, muitos de nós nos deparamos com a mesma pergunta. Como aproveitar bem o 13º salário? Com tantos gastos à vista e muitas tentações ao redor, é fundamental planejar bem o uso desse dinheiro extra. Então vamos lá. Em dezembro e janeiro, as despesas se acumulam. Presentes, viagens, impostos e matrículas escolares, só para citar alguns. E é justamente nesse cenário que o 13º salário surge como um grande alívio. Mas como utilizá-lo de uma forma inteligente? Primeiro, se você tem dívidas pendentes, considere quitá-las. Começar um ano sem pendências financeiras é revigorante e abre espaço para novos planos. E aqui vai uma dica. Muitas vezes, renegociar dívidas pode garantir descontos incríveis. Plataformas como o Serasa Limpa Nome oferecem reduções que podem chegar até 90%. Basta você acessar o www.serasa.com.br O processo é rápido, fácil e seguro. Além disso, que tal já se preparar para as contas de janeiro? IPVA, IPTU e gastos escolares são certos. E se você se planejar, não vai ser pego de surpresa. Reservar parte do 13º para essas despesas vai te trazer uma paz de espírito inestimável no começo do ano. Claro, todos nós queremos presentear e celebrar as festas. Portanto, se programe. Estabeleça um valor máximo para gastos festivos e presentes. Evitando assim surpresas desagradáveis, principalmente no cartão de crédito. E já que estamos falando de fim de ano, que tal uma resolução de ano novo? Organize os seus gastos, categorize as suas despesas e veja onde é possível economizar. Aproveite essa época de reflexão para planejar um 2024 mais saudável financeiramente. Ah, e lembre-se, nunca é tarde para começar ou incrementar uma reserva de emergência. Imprevistos acontecem e estar preparado é fundamental. Se ainda não tem, considere iniciar essa reserva com parte do seu 13º. E por último, mas não menos importante, se a sua situação financeira já está equilibrada, que tal fazer o dinheiro trabalhar para você? Investir parte do 13º pode ser uma ótima ideia. E existem diversas opções no mercado financeiro, desde renda fixa até ações. Lá no nosso Instagram e no YouTube, temos mais informações a esse respeito. Entre lá no arroba educação financeira. No fim das contas, a melhor maneira de aproveitar o 13º depende de você e dos seus objetivos. Mas independentemente de como escolher usar, lembre-se de fazê-lo com consciência e planejamento. Assim, você garante que este dinheiro extra trará benefícios reais para a sua vida. Tenha um planejamento financeiro. E até a próxima!